É somente nas misteriosas equações do amor que qualquer lógica ou razão pode ser encontrada. Você é a razão de eu estar aqui hoje, gravando esta mensagem de amor. Você é a razão de eu existir. Você na verdade é todas as minhas razões de alegria, felicidade, a mais plena e pura paixão. É a soma de todos os nossos sentimentos, do meu coração que bate forte, aumentando ainda mais essa matemática. Porque a compreensão do amor se forma em um cálculo matemático. Sim, meu bem, somando as compreensões com as incompreensões da alma. A gente ama verdadeiramente. Porque só por ter carinho, amor, paixão, tudo se torna real. A cota fecha com você comigo. O amor prevalece, principalmente quando multiplicamos o perdão. Sim, porque amar também é perdoar. É aceitar o outro e dar aquele incentivo, seja com carinho, beijinho ou com outra palavra de amor. Tudo dá certo. Porque é bom mesmo é demonstrar que a gente ama imensamente. Assim, na vida, vamos multiplicando a fração de um sentimento para chegar lá no final, bem no final, dizendo Eu, meu bem, você, meu bem, você criou em mim um sentimento maluco, difícil de entender e compreender como minhas palavras agora nessa mensagem. Mas é sério, que menos por menos dá mais amor, sabia? O amor é paralelo ao infinito de se encontrar alguém como você. Que demora tanto assim para chegar e às vezes miudinho em minha divisão de sentimento chega. O coração se integra a outro coração que infinitamente mais fica como eu estou agora, perdidamente apaixonado por você. E nada se iguala, se compara, mesmo que proporcionalmente, de modo, sei lá, geométrico, por estarmos falando em matemática. Mas nada, na verdade, se compara ao amor que sinto por você, aqui no meu peito, na minha mente, no meu coração. Esse amor, sim, meu bem, é um amor, mesmo que às vezes imperfeito pela distância, medida em quilômetros, que até isso é uma matemática. Mas você é a resposta para as minhas infinitas orações. Sim, é você, a dona do meu coração. E o que dizer desse amor, desse amor gostoso? Como dizer tudo isso que... Você, meu bem, você, meu bem, você, tudo, tudo é por você. Você é a dona do meu coração. E eu amo você, meu bem. Amo muito você. E estarei sempre buscando o seu carinho. Buscando tudo de você. Por quê? Porque sem você eu não sou nada. Sem você eu não existo. É sério, meu bem. Sem você minha vida não faz sentido. Você se tornou tudo. Tudo que eu sempre quis. Tudo que eu sempre desejei. Ah, meu bem. Como falar desse amor Sem sentir uma tristeza profunda no peito Por não estar aí agora, do seu lado Te dando aquele beijinho Ou um carinho Ah, meu bem, um afago em seus cabelos Como, meu bem, minha rainha Como dizer pra você que você é a dona do sorriso mais lindo E do abraço mais gostoso Da melhor voz E além de tudo, você que é a dona do meu coração Que eu repito Você é tudo Eu espero que o nosso amor Que o nosso amor siga crescendo Cada vez mais dia após dia Por toda a eternidade Eu quero amar você Eu quero amar você Estar sempre ao seu lado E aproveitar cada segundo Desse amor Desejo muito Desejo muito Estou aqui falando essas mensagens E mais mensagens de amor Porque você significa pra mim Tudo de bom Que já existiu na minha vida Porque senão eu nunca terminaria essa mensagem Se não fosse te dizendo Que você Ah, meu bem Te amo como ninguém Como nunca amei ninguém na vida Hoje eu penso em você todos os dias Todos os momentos Quero você Pra sempre ir ao meu lado Você é um orgulho pra mim E tem um espaço Eternamente guardado Em meu coração Do seu lado Eu me sinto bem Porque você É uma mulher maravilhosa De fato Você é a dona Do meu coração Te fiz esta mensagem de amor E tantas outras aqui no canal Desde a primeira mensagem Há muito, muito tempo atrás Por falar nisso Você sabe qual é a primeira mensagem Que eu te fiz aqui no canal? Procura aí Vai Pesquisa Assiste lá E me fala nos comentários Um beijo gostoso Desse cara Apaixonado Por você Perdidamente apaixonado Que te quer Que te ama E que estará sempre com você Em meu coração Te amo Pesquisa Pode ser Pesquisa 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 Legenda Adriana Zanotto